O programa Raízes foi gravado no espaço Taipa Véia, na comunidade do Paço da Ilha Interior de Pato Branco. Os Barões da Vaneira foi formado recentemente por músicos de Pato Branco e Vitorino. Assistindo um programa de televisão, estava passando os Barões da Pisadinha, de madrugada, e eu falei, vamos criar os Barões da Vaneira. Liguei para o meu compadre Andrei, de madrugada, e falei, compadre, já achei o nome da nossa banda, Os Barões da Vaneira. Além de Tom Reis vocal e guitarra, formam os Barões da Vaneira o jovem baterista Georgines, do baixo e vocal Arthur, da gaita e vocal Waldir Ferrari e no vocal Andrei. O conjunto começa a ganhar a estrada para animar fandangos. Eu quero mandar um abraço a todos os patrões do TG que estão acompanhando o programa, onde a gente já trabalhou, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, né? A história é grande e temos muitos amigos por esse Brasil afora, né? Estamos aí esperando o contato e também vamos levar o nosso trabalho a todos os lugares onde pudermos, né? Deus é gaúcho, Deus fora e mando, ou em maragato, ou poxa, mando, querendo ser amada, Deus é o daninho, esse é grande e gigante, mais uma estrela brilhante, a bandeira do Brasil.